Você parou e reparou, o meu coração pirou e eu vi Você parou e reparou, o meu coração pirou e eu vi Ai, ninguém faz do jeito que você faz Não dá pra parar, sempre quero mais O que passou deixamos pra trás Quero você aqui e a gente faz assim Olha pra mim, vem aqui que eu tô afim Tira o jeans e me faz sentir Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo Quando bate a vontade, beijo até tarde Pego o seu texto tranquilo Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo Quando bate a vontade, beijo até tarde Pego o seu texto tranquilo Vou te falar a verdade, madrugada bate a saudade Quando estiver tranquilo, se lembra daquilo O que é quase uma necessidade, a vontade invade, sabe? Atividade, sabe? O teu cheiro no meu travesseiro, eu queria que fosse a realidade A saudade tá no modo hard, a vontade tá no modo hard Posso pedir com carinho, beijo e vinho, é casa mais tarde A saudade tá no modo hard, a vontade tá no modo hard Posso pedir com carinho, beijo e vinho, é casa mais tarde Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo Quando bate a vontade, beijo até tarde Pego o seu texto tranquilo Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo Quando bate a vontade, beijo até tarde Pego o seu texto tranquilo Olha pra mim, vem aqui que eu tô afim Tira o jeans e me faz sentir Ai que saudades daquilo, ai que saudades daquilo Quando bate à vontade, puja até tarde, pega os chuteis tranquilo Ai que saudades daquilo, ai que saudades daquilo Quando bate à vontade, puja até tarde, pega os chuteis tranquilo Ai que saudades daquilo, ai que saudades daquilo Quando bate à vontade, puja até tarde, pega os chuteis tranquilo Ai que saudades daquilo, ai que saudades daquilo Quando bate à vontade, puja até tarde, pega os chuteis tranquilo Você parou e reparou, o meu coração pirou, eu vi, eu vi Você parou e reparou, o meu coração pirou, eu vi Se inscreva no canal